Disfarça não, novinha Tô chegando devagar Tô chegando Tô chegando devagar Tô chegando devagar Tô chegando Tô chegando devagar Tô chegando devagar O timbolado Fuzil na banda olírio Vou socar, vou socar Vou socar, vou socar Vou socar, vou socar Vou socar tua buceta Vou socar, vou socar Vou socar, vou socar Vou socar, vou socar Vou socar tua buceta Mas gosta de dar pra nós Porque nós é criminoso Sabe que o malaco é sério Foge bem, foge gostoso A gostosa me seguiu e curtiu tudo Olha só Aquela conta e tava com o boizão do 13 Na hora do fup Ela disse que eu sou melhor É que o criminoso Sabe tá tão adoseado Neguinha nervosa A xereca de cara Ah, fica louca Quebra igual joga No final de tudo Nós regaça a tcheca de cara No final de tudo Nós regaça a tcheca de cara Vem amor, bati, não para Vem amor, bati, não para Vem amor, bati, não para Para De nada Muito, 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 muito forte Toma piroca novinha dentro da vagina, fica a gamadinha O pique dos cria que dá linguadinha na tua check-in e deixa a molhadinha O vilicinho te pega de quatro, tu perde de lado Piroca, então você tô balançando Você gritando pedindo pra te enfiar o cara Putaria né? Putaria né? Vilicinho concorda né? Malu, 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 Malu Essa daí Malu Essa daí Malu Essa daí Malu Essa daí Malu